Fronteira apresenta Fritadas dos Consumidores E aí gatinha? Ah, é comigo? Alguém já te falou que o amor não tem fronteira? Ah, é, eu não entendi Esse aqui é o consumidor Zé Graça É o terror do churrasco É o tio do pavê, Zé Trocadilho Ou como é mais popularmente conhecido, idiota Ele é tão inconveniente, mas tão inconveniente Que a mulher do telemarketing bloqueou o número dele Ele faz piada com tudo Só esquece que a piada mesmo é ele É Zé Graça Zé Graça não, come cozinha Olha, eu tô falando Amiga, peguei umas tortilhas aqui pra eu comer Pô, meu, caramba Eu tava guardando isso aí pra eu comer depois Ah, amiga, para, né? Depois você compra mais pra gente, pô Senhoras e senhores, essa é a consumidora folgada Essa pessoa é tão folgada, mas tão folgada Que ela vai na tua casa, ela come o teu salgadinho Ela deixa a louça pra lavar Ainda quer que você peça o Uber pra ela ir embora A última vez ela te pediu dinheiro emprestado via Pix Ela vai na tua casa e pede a senha Você fala do quê? Da internet? Ela, não, do teu cartão mesmo Folgadinha, né? Ai, não concordo Mas vai buscar um salgadinho pra mim, vai E respeita a mamacita Ó folga Amor, eu peguei três salgadinhos pra gente levar O que que eu falei pra você, Salomão? O que que eu te disse? Você vai levar um só Um só, pra que três? Eu peguei três, mas nós só vamos levar um, tá bom? Um só E esse aqui é o consumidor pau-mandado É, mas é ele que manda em casa, viu? Manda na louça, manda na pia Manda o lixo pra fora de casa Mas ó, mesmo sendo pau-mandado É um torcedor fanático Do time? Não, torcedor das roupas Que a mulher dele deve torcer em casa Cara, os caras tão pau-mandado Mas tão pau-mandado Que em casa é o cachorrinho Que joga a bolinha pra ele buscar Não é não, pau-mandado? É, eu não sei Precisa ver o que minha esposa acha Que bunda Essa foi a fritada dos consumidores Afinal, não é um consumidor comum É um consumidor fronteira É, eu não sei